Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Deixa eu achar aqui a matéria pra vocês. Essa matéria do Asia Times... Essa matéria aqui do Asia Times, vocês vão ver agora. Essa aqui, ó. O chefe da CIA... O diretor da CIA... Vai falar com os helenes que, enquanto a Ucrânia está vacilando. O que ele foi lá fazer lá? O diretor da CIA, pra quem não sabe, é esse cara aqui, o William Burns. Eu falo sempre aqui pra vocês que é um dos melhores quadros do governo Biden, porque ele foi embaixador da Rússia, é um cara que conhece muito a Rússia, tá? O que ele foi fazer lá? O Zelensky, ele quer despedir, quer mandar embora esses três generais, tá? Olha aqui, ó. Ele quer despedir o Zaluxni. O comandante do Grupo Operacional Estratégico, o Alexander Tarnavsky, e o comandante do Corpo de Saúde da Ucrânia, que é uma mulher, a Tatiana Ostachenko. E também o chefe do Estado do maior conjunto. Eles querem despedir vários generais, o Zelensky está querendo se livrar de vários generais. Vocês não vão ver isso aí na imprensa mainstream brasileira, né? Pra variar. Não, o documentário não é da Netflix. Pra ver a visão russa do Euromaidan, você tem que ver o documentário do Oliver Stone, que é o Ukraine on Fire. Eu falei disso lá na imprensa de São Imas, eu falei de tudo isso. Então, gente, eu vou ser sincero pra vocês, eu vou ser muito sincero. Eu vou ser muito sincero pra vocês. Eu não sei, eu não sei como é que isso vai acabar. Porque não é difícil, se os Zelensky entrarem em clins com os generais, a Ucrânia entra numa guerra civil, tá? Não é difícil. Coisa tá muito feia na Ucrânia, muito feia. É que a imprensa não fala nada disso, né? Não fala nada disso. Mas cabeças estão pra rolar lá. Não fala nada disso.